E já está tudo certo? E quando você viaja? Nossa, que legal. Olha, um abraço e boa sorte. Era o Rodrigo? Era. Ele conseguiu a bolsa para estudar em Boston. Ai, não acredito. Que bom. Quando que ele viaja? Semana que vem já está tudo preparado e que dê tudo certo. Que ele seja muito feliz, não é? Seja feliz. Assim espero. Acho difícil que ele seja feliz assim. O seu melhor cartão de visitas é falar e escrever corretamente a nossa língua. Por isso, vamos abordar hoje um engano muito frequente quanto à conjugação correta dos verbos ser e estar. Há quem fale seja ou esteje. Essas palavras simplesmente não existem. Observe. Seja é a forma conjugada do verbo ser no presente do subjuntivo, na primeira ou na terceira pessoa do singular. Ser é sinônimo de ficar, existir, equivaler, pertencer, acontecer, entre outros. O correto é dizer, seja muito feliz. O mesmo erro ocorre com o verbo estar. É comum ouvir, esteje descansado, quando o correto é, esteja descansado. Vamos conjugar o verbo ser no presente do subjuntivo. Que eu seja, que tu sejas, que ele ou ela seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles ou elas sejam. Então, não se esqueça. Verbo ser, seja. Verbo estar, esteja. Em seu livro Apocalipse Sem Medo, título que faz parte da coleção O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, Paiva Neto afirma. Abrir aspas. Para encerrar e firmar bem a lição de hoje, acompanhe este trecho do artigo do mesmo autor, intitulado Deus é Ciência. Abrir aspas. É fundamental afastar o tabu de que a fé religiosa esteja restrita aos tolos e radicais e a ciência seja abrigo apenas dos que possuem intelecto aguçado, conquanto de preferência distantes do sentimento que liga a razão ao espírito imortal. Fechar aspas. Dica esclarecida, então é hora de desejar ao nosso amigo uma ótima viagem. Bom, para que ele seja muito feliz, vamos até lá para o que está esperando alguma coisa, né? Já vou mandando uma mensagem para avisar. Ah, tá certo. Vamos lá? Vamos. Tchau. 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 Tchau.